Ó, isso aqui é Brasil, ó Brasil é assim, o cara entra Fura a fila Enche o saco e ó O cara tá aqui na fila, furou a fila E ficou Aqui furou a fila na cara dura Eu vou agora fazer uma reclamação bem legal Pro senhor Fernando do Desta, tá Que o cara deixou o cara entrar aqui, ó Tá aqui, ó Depois aqui da passagem Você tá incomodando já Não tô perguntando nada Não enche o meu saco Você tá me incomodando Você furou a fila, mano Trouxa é você, boba É, eu sou trouxa, como todo brasileiro E você acabou de furar a fila na cara de todo Porque eu sou trouxa Eu sou trouxa, eu sou trouxa porque eu respeito a fila Eu respeito a fila, eu sou trouxa E esse cara, fura a fila e ele é bacana Ele é bacana Ele é bacana e eu sou trouxa Isso aí que o Brasil tem Isso que a gente merece Legal, viu? Bacana É legal mesmo, fura mesmo Vai furando É isso que a gente tem com esse Brasil de merda Com esse merda desse aí Desculpem Aí, ó, Desta Cês viram, Desta? É isso aí que eu vou pôr na internet, tá? Vou pôr no Facebook Que o cara vem e fura E todo mundo aceita E esse cara aqui foi que deixou ele passar Agora você vai fazer Ele vai pegar a fila na mão Ele tinha que ter feito só antes Só isso Vai embora, meu Vai, você tá me ameaçando? Não, eu sou Tá me ameaçando? Não, eu sou Vai, fudeu Palhaço Não, eu sou Não, eu sou